Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje o nosso vídeo vai ser aqui na mesa de casa Eu fui fazer compras no atacado, depois eu fui no mercadinho que tem aqui perto Comprar umas coisas mais específicas que não tem no atacado E também a gente compra em menos quantidade Então como a gente estava muito apressado por causa desse problema que a gente está passando Eu não quis gravar porque eu ia perder muito tempo gravando E eu queria sair o mais rápido possível de dentro do supermercado Então eu resolvi mostrar pra vocês aqui com todos os detalhes Mas tudo que a gente comprou, compramos bastante coisa pra passar bastante dia sem ter que sair Então a gente não vai precisar tão cedo, tá indo pra supermercado de novo E eu tô super ansiosa porque eu comprei uma caixinha misteriosa no Amazon E tipo assim, você compra, você não sabe o que vem dentro Então eu tô doida pra gravar esse vídeo, tô esperando chegar E quando chegar a primeira coisa que eu vou fazer vai ser gravar aqui pra vocês e a gente vai abrir junto Então me deixa aqui seu like, se inscreve aqui no canal E me segue no meu Instagram também, que é Luizanicolao08 E eu vou mostrar pra vocês agora tudo que a gente comprou Gente, olha que maravilhoso Chegou todas as nossas luvas, máscaras, até óculos Olha só, tem bastante pra gente sair bem protegido agora Tô muito feliz, chegou hoje, terça-feira Olha, estamos acabando de sair aqui do Semes e hoje eu vou mostrar pra vocês Empurra, amor, as nossas compras em casa, tá? Porque como a gente veio muito rápido, se eu fosse parar pra gravar a gente ia atrasar muito Então hoje eu vou mostrar em casa todas as nossas comprinhas aqui no atacado, que é o Semes Gente, olha isso, como a gente tá de picape hoje E a gente ainda vai em outro lugar A gente teve que levantar os bancos pra colocar as coisas aqui Porque tô até cansada de tanto que a gente trabalhou já Porque se deixar aqui na carroceria, não vai dar certo, né? Alguém pode pegar quando a gente for lá no Audi Agora a gente tá aqui no Audi Mas a gente comprou pouca coisa Olha só, eu comprei um chocolate pra colocar no vídeo Provando doces de Páscoa Aqui sempre tem ovo de Páscoa, mas hoje não tem Então é isso E o carrinho aqui, ó, pra você usar Vocês vêm colocar 25 centavos bem aqui Aí na hora que você devolve, você pega a moedinha de volta Acabei de chegar em casa Agora eu vou primeiro desinfetar isso tudinho aqui Aí eu vou organizar por produtos E vou sair mostrando pra vocês tudo que a gente comprou E todos os preços também E o total da compra Esse aqui é o lencinho que eu vou usar, ó Aqui tá dizendo que mata 99.9 De todas as bactérias em 15 segundos Então eu vou começar limpando aqui essa caixa E vou limpando aqui de um por um Então eu não vou sair mostrando e eu limpando Que vai ficar chato, né? Então eu já volto Pronto, terminei Tudo, tudo, tudo arrumadinho aqui Pra mostrar pra vocês E eu vou começar mostrando esse sorvete maravilhoso aqui Porque eu quero guardar logo ele na geladeira Ele é aquele sorvete do Mickey Que só vende dentro dos parques do Mickey E agora tá vendendo também fora, né? São 15 barrinhas, foi 9,98 Presta atenção, 15 barras por 9,98 Sendo que um dentro do parque Um é 5 dólares Então com 10 dólares o preço dessa caixa aqui A gente só compraria dois dentro do parque Mas eu acho que ele é um pouquinho menor Do que o do parque, né? E aqui tá dizendo que é com sorvete light Olha só Eu vou já tomar uma aqui E mostro pra vocês como é que é por dentro O tamanho e tudinho Agora vamos ver a parte aqui das carnes Frango Que também precisa ser guardado na geladeira, né? No congelador A gente comprou esse aqui Que é um filézinho, ó Top Sirlui Lá no Audi Adoro a carne desse supermercado É muito boa E olha só Ela foi 9,09 dólares E... Cadê? Tem 1,4 libra É muito boa essa carne Eu gosto de fazer sopa também com ela A gente comprou duas Essa daqui que foi 9,09 E essa aqui também é igual Só que essa daqui já foi 11,29 Porque ele é um pouquinho mais pesado, ó 1,740 Compramos essa bandeja aqui lá no SEMES Imensa De peito de frango Que eu e o Elton A gente prefere peito E ela foi 10,73 Cadê? Mais de 6 libras Olha só Muito barato E aqui são 3 pacotinhos de carne moída E foi 11,53 Baratíssimo também 93% lean E 7% fat Então aqui dá pra gente fazer 3 almoços Diferente porque Um desse aqui Deixa eu ver quanto é que pesa 3 libras Acho que cada um pesa 1 libra Aí fica bem legal E aqui é uma bandejinha de coxinha 4,94 Olha só Mais de 5 libras 5 libras 370 Bastante coxinha mesmo Deixa eu contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Deve ter 16 aqui 8 de um lado E 8 de outro Então vou guardar essas carnes aqui na geladeira E já volto Ah, quase que eu esqueço também do camarão Que entra nessa mesma categoria, né? Ele foi 14 dólares E também um hambúrguer Esse hambúrguer aqui é sensacional Ele vem 12 Não me lembro direito quanto foi agora Não me lembro mesmo E ele é só pra colocar 2 minutos dentro do microondas E fica perfeito Muito gostoso mesmo A gente já comprou ele há um tempão A gente adora, eu e o Elton Tudo guardadinho Agora vamos pra parte das frutas O morango Olha só É uma caixinha enorme de morango E tava 5 e pouco Compramos 2 mamãos Também não me lembro quanto é que tava cada um Comprei uma bandeja de tomate Porque vocês estavam reclamando que eu peguei só 3 tomates Mas na verdade eu peguei 6 E eu esqueci de falar também no outro vídeo Que eu já tinha uma bandeja dessa aqui igualzinha Ainda tem Mas eu comprei outra já Porque a gente não quer mais sair Aí a banana Compramos uma mais verdinha E uma mais madura E compramos também limão siciliano dessa vez Toda vez eu compro o normal Hoje eu comprei o siciliano Agora é a primeira vez que eu vejo eles aumentando alguma coisa Essa bandeja aqui ó Vem 36 ovos Duas bandejas de 18 E tava 5 e pouco Geralmente não é esse valor todo Mas hoje tinha bastante ovos lá Então eu acho que eles aumentaram um pouquinho por causa disso Porque tava muito tempo em falta Aí comprei uma manteiga com sal Uma manteiga sem sal Isso aqui é presunto De peito de peru Aqui é o meu queijo cheddar E aqui é o queijo branco Que vem dois também Que a gente gosta A gente não Que eu não gosto muito de queijo branco O suco também A gente comprou já Bastante ó Esse galão aqui São 3 litros e 78 Quase 4 litros de suco E eu comprei mais esse outro aqui De outra marca Marca do Semes mesmo Pra deixar de reserva aí Aí são dois Aqui são Cada um tem um Litro e meio 540 E a parte dos pães Que eu acho que eu dei uma exagerada Mas é porque comprar em atacada É assim Exagero Aqui são dois pacotes de pão de forma Acho que foi 3 e pouco Aí tem esse aqui de hot dog Tem esse aqui que é o nosso pãozinho francês Não é igual Mas quebra um galho E tem esse aqui que a gente sempre compra Que a gente não vive sem Maravilhoso Ó Tem pão pra até A gente guarda tudo na geladeira Então conserva bem A gente vai ficar um tempo sem comprar pão Não precisa estar saindo quase todo dia Pra comprar pão Compramos mais um pacote de água Ó 40 garrafinhas Foi 2 e pouco Eu vou colocar aqui Quanto que sai cada garrafinha Mas eu acho que sai 14 centavos Mais ou menos 2,98 dividido por 40 Aí aqui tem arroz branco Feijão preto Tem esse azeite aqui de oliva extra virgem E tem também o ketchup Esse aqui os 3 Foi 5 e pouco também E ó Cada um tem 1,250 Ele é enorme Muito grande mesmo Eu sempre levo desse aqui Pro Brasil Porque desse tamanho não tem lá E os pequenininhos que tá É tipo Muito mais caro do que esse grandão aqui Lá no Audi também Eu comprei esses 2 ovos de Páscoa Comprei esse docinho aqui Que é chocolate belga São cookies de Páscoa Ó o coelhinho aqui O ovinho Eu fiquei muito curiosa pra provar Esse aqui eu já tinha comprado ontem Esse aqui também é um chocolate alemão Que eu comprei Ó Vem até com cordãozinho Comprei ele lá no Audi hoje E esses outros aqui Ah esse aqui também eu comprei hoje E esses outros aqui eu já tinha comprado Pra gente fazer o nosso vídeo Provando ovinhos de Páscoa Que eu estou muito ansiosa pra fazer Até que eu consegui comprar bastante coisa Pro nosso vídeo Ah tem o café também O nosso café que eu esqueci de mostrar E é isso Nossas compras Já tá quase tudo guardado Graças a Deus eu tô mostrando e guardando E tem esse aqui também A gente comprou esse papel Porque ele já tava acabando Pra ficar no banheiro e no lavabo Vai puxando, vai puxando E isso aqui é bem caro 30 dólares Mas dura tipo 6 meses Assim sabe Ele é bem grandão E bem pesado também Agora eu vou fazer meu hambúrguer Que eu estava desejando Consegui me comprar hoje Hambúrguer, queijo Alface, tomate Ovo E tá aqui o pão Vou mostrar pra vocês como é que é Esse hambúrguer aqui Super prático É ótimo também pra quem tá em hotel Porque é só colocar 2 minutinhos no micro-ondas Comprar o pão e tal Sai super baratinho Porque ele é muito melhor do que um hambúrguer do McDonald's Que todo mundo sabe que é super barato aqui Mas esse daqui é bem mais gostoso Do que o hambúrguer do McDonald's Vem assim, ó Todo congelado Eu gosto de colocar 1 minuto e meio de um lado E 1 minuto e meio do outro Porque eu gosto do bem passado Mas o certo são só 2 minutinhos Vou colocar aqui Vou colocar aqui, ó 1 minuto e meio de um lado Aí depois eu vou colocar 1 minuto do outro Senão vai ficar muito seco Agora eu vou fritar um ovinho aqui Pra ficar um cheeseburger de respeito E agora eu vou virar o hambúrguer Pra cozinhar um pouquinho do outro lado também E o ovo aqui Já coloquei o pãozinho aqui na chapa também Com manteiguinha Pra ficar mais gostoso Ai meu Deus, o ovo tá quase pronto Não gosto da gema mole Então eu gosto que fique bem Fritinho Gente, olha esse hambúrguer Por dentro É muito gostoso É muito maravilhoso Vou comer agora E daqui a pouco eu vou tomar o sorvete do Mickey Tcharam Agora vamos comer o picolé Do Mickey Ah, não vou conseguir abrir com uma mão Elton Vem cá Segura aqui Pra eu abrir O picolé Obrigada Olha que coisa linda A gente deixou um tempão fora da geladeira Acho que por isso que tá saindo um pouquinho aqui Mas ele é um pouco menor mesmo Do que o do parque Então por isso que é mais barato Mas mesmo assim É muito mais barato Então foi isso A nossa compra deu 180 dólares no SEMES Que é o mercado do atacado E deu 50 e poucos dólares no Aldi Que é o supermercado que eu comprei Algumas coisas de Páscoa também Então deu um pouquinho mais caro por isso Mas essa compra toda imensa Deu pouco mais de 200 dólares Então deixa aqui seu like Se inscreve aqui no canal E me segue no meu Instagram Que é lezanicolau08